Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans bolado, blindado aqui no canal galera Nossa vila tá evoluindo, tá ficando fortuna, eu tô usando as dicas que a galera tá me dando aqui nos comentários Porque dicas construtivas são sempre muito bem aceitas, obrigado mesmo galera pelas dicas que vocês estão me dando aqui E obrigado por acompanharem galera, já deixa aqui logo no início do vídeo aquele like e escreva aí nos comentários Eu sou Xtreme bolado porque eu sempre gosto de ver quem são os meus, os meus, porque galera os Xtreme bolados são meus Quem são os meus Xtreme bolados de verdade, eu sempre olho os comentários e vejo a galera ali e fico todo feliz Ah leitão vendo bolacha, ai caraca, galera olha só, a gente tá melhorando aqui a torre das arqueiras E eu tava consertando também aqui uma armadilha galera, eu tenho dois construtores disponível Porém eu não tenho muito ouro pra gastar né, a gente tem pouquinho ouro Nós fomos atacados aqui, perdão A galera tá falando do clã, por que eu não tô em nenhum clã? Eu criei um clã e por eu não aparecer a galera ficava muito revoltada lá no clã Aí eu tirei todo mundo do clã e eu saí do clã, eu fechei o clã porque eu sou maluco Mas o Lucas tinha me chamado pra entrar no clã dele, eu vou ver o que eu faço Se eu crio outro pra galera, se eu entro no clã do Lucas Cadê o nosso rei bárbaro? Ró! Eu gosto muito de mexer com ele por causa do ró que ele faz Bom, temos aqui os nossos dragões bolados galera E o que eu vou fazer? Hoje vai ser o vídeo Venom o Conquistador Por que? Porque nós vamos aqui atacar E nós vamos atacar galera, esse aqui que a galera falou Venom, ataca o modo campanha também pra ver como é que tu se sai lá Beleza, eu vou atacar o modo campanha, porém eu não quero gastar muita coisa Porque olha, é tão fraquinho as vilas deles velho Opa, pera aí Eu acho que um dragão Um dragão dá conta de tudo galera Ou não Ou dá Essas casinhas aqui que tem aqui no meio Eu não sei o que que são Se são goblins Se bem que não tem muita graça Fazer o modo campanha do jeito que a gente tá evoluído né Porque nós somos CB7 Então eu vou fazer o seguinte Quando terminar de atacar essa campanha aqui Eu vou lá com os caras que me atacaram E a gente vai pegar pouquinho ouro também E pouquinho elixir Então eu vou fazer o seguinte Eu vou, nesse vídeo aqui Eu vou lá ver a galera que me atacou Vou tentar atacar de volta Se der, se não der a gente ataca outra vila E depois eu vou jogar aqui offline O modo campanha Até chegar em alguma vila mesmo desafiadora velho Eu não vou encerrar o ataque Porque eu quero pegar tudo que tem aqui né Eu quero destruir o centro de vila e tal Bom, eu vou dar aqui um pausezinho E já volto Bom, demos PT aqui na vila Que já era de se esperar Não valeu a pena fazer esse ataque Eu vou colocar outro dragão Pra treinar aqui Porque eu desperdicei um dragão Naquela maldita ilha velho É, a gente só pode colocar um Porque tá cheio Já coloquei mesmo Porque eu sou maluco Vamos aqui nos ataques Galera, se liga A nossa defesa Ela tem ganhado mais do que tem perdido Ela tem ganhado mais do que tem perdido E esse cara aqui Ele roubou da gente 140 mil moedas de ouro Segundo, galera E 192 mil de elixir E 82 elixir negro Vamos tentar fazer uma vingança nele Ele não pode fazer Nesse aqui Ó A vingança, galera Aí o pessoal fala Vendo, a vingança nunca é plena Mata a alma e é envenena Bom, ele tá consertando ali uma tesla Então, beleza Ainda bem que ele tá consertando aquela tesla Vou desativar já Essa torre dele aqui Essa torre não Essa defesa antiaérea dele aqui De boinha mesmo E é bom que nós estamos dando Dando em tudo, né Ó, já quebramos Quebramos essa primeira defesa aérea dele aqui Ah, mas ele tem tão pouquinho, galera Pra gente pegar Mas não faz mal Não faz mal porque Eu quero me vingar mesmo Eu vou colocar dois dragões de início E depois a gente vê o que a gente faz Os nossos dragões estão muito fortes, velho Estão nível dois já Agora só pode mudar Pro nível do dragão Quando a gente passar pro CV8 E o nosso rei bárbaro, galera Tá nível cinco Ou seja Ele já tem aquele super poder Estão ligados, né Vamos colocar um dragão daqui Porque a mosqueteira Tá tirando aquele dragão nosso ali E vai matar nosso dragão Porque ele tá Entertido ali com Com o canhão Beleza Já começou as defesas aéreas dele Fazer alguma coisa Pô, tinha um construtor Mexendo na tesla ali, velho Beleza Um dragão nosso morreu Beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vai, dragões Eu sei que não vou recuperar o elixir Que eu tô gastando Mas eu quero detonar A vila do cara Que me atacou Pra ele ficar esperto Pra ele não atacar A venarquia, rapaz Nossa, a defesa aérea é muito forte Galera Caraca A defesa aérea é muito forte A defesa aérea é muito forte Vai lá, rei bárbaro Vai detonar aquela defesa aérea ali Porque tá difícil, hein O rei bárbaro dele Já ficou tonto ali, ó Ali, pecado Já era E esse nosso dragão aqui Vai morrer Pra torre do mago Velho, ataca a torre do mago, velho Ataca a torre do mago Ih, mas o dragão Detona a torre do mago rápido Rápido Rápido, rápido Beleza Já demos 55% nele Cadê o nosso rei bárbaro? Nosso rei bárbaro tá ali bolado, ó Cara, a vingança É um prato que se come frio A vingança é um prato que se come frio PT nessa vila vai ter Porque ele não tem como Ele pode ter como combater os nossos Os nossos dragões Mas sim, ele tem como combater Ih Mas não tem como combater o nosso rei bárbaro Vai, dragão Mira ali naquela defesa aérea Caraca, velho Vai morrer nosso dragão Ih, não vamos dar PT não, hein, galera Não vai dar pra dar PT Ah, que pena Bom, mas Demos muito mais dano do que ele deu na gente Porque ele perdeu, né Acabou? Acabou Bom, 86% Vamos ver quanto que ele deu na gente Que eu nem Nem tinha reparado Ó, porque nós fizemos uma vingança, velho A vingança é um prato que se come frio Deixa eu pegar aqui o que tá no meu tesouro Seguinte Resiste de ataques Ganhamos 86% Resiste de defesa O cara deu 27% na gente só, galera Deu 27% Tomou 87% Pra largar de ser papudo Cara, eu gosto de vingança, cara Eu, sinceramente Gosto de vingança Deixa eu ver se consigo consertar Mais alguma coisa aqui Defesas aéreas Quanto que você custa? 540 mil Tesla A Tesla que eu peguei aqui agora Nossa, 1 milhão e 250 Bem carinho Pra consertar a Tesla 750 Eu acho que eu não consigo consertar nada, galera Eu acho que eu não consigo consertar nada Eu coloquei aqui pra estudar, galera O mago Olha só O mago tá pesquisando Pra ficar level 3 Vamos ter um mago bolado Pra gente começar A usar ele no nosso ataque E aqui, ó O quartel negro Já tá level 2 Agora ele só melhora no CV8 Que vai vir a Valkyria E nós já temos Nós já temos corredores, galera Pra fazer Porém, o corredor Leva 40 de elixir negro, galera Mas nós temos 2 mil ali De elixir negro Seguinte, galera Seguinte Pergunto pra vocês Deixa aí uma boa tática Pra eu usar com corredor Que tropa eu coloco junto com ele? Quantos corredores eu coloco? E quais restantes as outras tropas Que eu coloco pra ir com corredor? Porque eu quero muito usar esse nosso corredor, galera Deixa aí, então, a dica de vocês Que eu vou dar uma olhada E eu sempre sigo a dica Que a Vianarquia me dá aí Que é muito, muito, muito bacana mesmo Pessoal, lembre-se Deixem a dica do corredor Porque eu quero muito usar o corredor Aqui do castelo negro, velho Do quartel negro, perdão Beleza, galera? Nosso vídeo de Clash of Clans Vai ficar por aqui No canal vai ter mais 4 vídeos hoje E iniciando Mais 2 séries no canal hoje, galera Vai ter uma de Minecraft É E uma de um jogo muito, muito, muito bom, velho Surpresa Surpresa Voltem no canal Que vocês vão ver que série é essa Pessoal, muito obrigado Um super abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau